Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver os paralelos notáveis, associação em paralelo diferente. Hoje é sexta-feira, dia da cerveja, mas em tempos difíceis é preciso ficar em casa, então vamos aproveitar e aprender eletrônica. Mas como hoje é sexta-feira, vamos ver um tema diferente. Vocês, alunos do professor Bairros, já sabem calcular a resistência equivalente de uma associação em paralelo. Vocês podem usar a equação prática, que se aplica a duas resistências em paralelo, ou a equação geral, que se aplica para qualquer número de resistências, o inverso da soma dos inversos. Não são equações complicadas, mas existem aqueles casos particulares que simplificam o cálculo e são muito usados na prática e em questões de concursos, tipo Enem, vestibular, etc. Vamos ver esses casos, os paralelos notáveis. Vamos começar pelo mais notável de todos os notáveis, o paralelo de resistências de mesmo valor. Vejam o exemplo da figura. O valor da resistência equivalente entre os pontos A e B desse paralelo é 5 Ohm. Mas como, professor, o senhor fez de cabeça? Sim, esse é um paralelo notável. Todos os valores das resistências são os mesmos. Quando isso acontecer, fiquem felizes, pulem de alegria, porque o cálculo da resistência equivalente é muito simples. A resistência equivalente é igual ao valor de uma das resistências, todas são iguais, dividido pelo número de resistências em paralelo. No exemplo, o valor de uma das resistências é 10 Ohm. E temos duas resistências. Então, a resistência equivalente é igual a 10 Ohm de uma das resistências, dividido por 2, o número de resistências. E qual a aplicação prática disso? Pois esse é o paralelo mais usado na prática. Por exemplo, se vocês tivessem que comprar uma resistência de 0,25 Ohm para construir um sensor de corrente, como fariam? Se vocês fossem uma loja de eletrônica, por exemplo, na Severo Roxo, comprar esse resistor, provavelmente não iriam encontrar. Então, vocês teriam que construí-lo usando a associação de resistências. É aí que o paralelo notável entra em ação. Quatro resistências de um Ohm em paralelo resultam exatamente em 0,25 Ohm. A resistência equivalente é igual a 1 Ohm dividido por 4. Nesse caso, você teria um bônus. Se todas as resistências fossem de 10 watts, no final você teria uma resistência de 0,25 Ohm 40 watts. Sim, simplesmente simples assim. Qualquer criança brinque e se diverte. Esse é o segundo paralelo notável. Quando vocês têm um paralelo onde uma das resistências é muito maior do que a outra, então, vocês podem desconsiderar a resistência maior. Mas é preciso saber quantas vezes maior. Se R₁ for igual ou maior do que 100 vezes R₂, então, vocês poderão desconsiderar R₁ a de maior valor. Por exemplo, se R₁ for igual a 100 kOhm e R₂ for igual a 1 kOhm, vocês podem dizer que a resistência equivalente desse paralelo é igual a 1 kOhm é igual a 1 kOhm à resistência de menor valor. Se vocês calcularem a resistência equivalente usando as equações conhecidas, chegariam nesse valor também. Vejam. A resistência equivalente é igual a 1 kOhm vezes 100 kOhm dividido por 1 kOhm mais 100 kOhm. A resistência equivalente seria igual a 0,999 kOhm. Isso é, 1 kOhm bem arredondadinho. Onde usar esse notável? Existem muitas aplicações. Por exemplo, para reduzir o número de resistências em uma associação em paralelo. Vejam um exemplo a seguir. O exemplo da figura. A resistência R₃ de 200 kOhm é muito maior do que a resistência R₁ de 2 kOhm, 100 vezes maior. Então, vocês podem desconsiderar R₃, pois ao associar R₁ com R₃, o valor vai ficar praticamente igual ao valor de R₁. Então, a resistência equivalente dessa associação toda, em paralelo, é igual a 1 kOhm. Isso porque R₁ é igual a R₂. Temos aqui outro paralelo notável, resistências de mesmo valor, visto a pouquinho. Então, é só dividir por 2. São duas resistências de mesmo valor em paralelo? Sim, simplesmente simples assim. Uma brincadeira. Qualquer criança brinca que se diverte. Agora vamos ao último notável desse tutorial, os múltiplos. Esse notável gosta muito de aparecer no Enem, no vestibular, porque é fácil de calcular e torna a análise de circuitos muito mais fácil. Os professores adoram esse notável, porque evita a fadiga na hora de montar os exercícios. Os professores não gostam de ficar fatigados. Se vocês tiverem um paralelo de duas resistências onde uma é o múltiplo da outra, como no exemplo da figura, então vocês poderão aplicar a regra dos múltiplos, que veremos a seguir. Esse exemplo é o preferido dos professores. R₁ é igual a 3 Ohm e R₂ é igual a 6 Ohm. Notem que R₂ é múltiplo de R₁. R₂ é 2 vezes o valor de R₁. Vocês poderiam calcular a resistência equivalente usando as equações conhecidas. Nesse caso, chegariam ao resultado, resistência equivalente é igual a 2 Ohm. Agora vejam a mágica que acontece se vocês fizerem esse cálculo, expressando 6 como múltiplo de 3 no denominador. Resistência equivalente é igual a 3 da resistência R₁, vezes 6 da resistência R₂, tudo isso dividido por 3 da resistência R₁, mais o 6 Ohm da resistência R₂. Agora, vamos colocar entre parênteses para salientar bem essa operação. Observem que o 3 pode ser colocado em evidência. Então, a resistência equivalente fica igual a 3 vezes o 6, o numerador não muda, dividido por 3, colocado em evidência, vezes, vamos abrir o parênteses aqui, 1 mais 2, fecha parênteses. Agora, o 3 do numerador pode ser simplificado com o 3 do denominador. Então, a resistência equivalente fica igual a 6, o valor da maior resistência, olhem, no numerador, dividido por 1 mais 2. Esse 2 é o múltiplo. Isso é igual a 6 dividido por 3, o resultado é 2 Ohm. 1, exatamente como antes. Isso vai acontecer sempre. Então, podemos gerar uma regra geral para o paralelo de múltiplos. Quando vocês encontrarem uma associação em paralelo de múltiplos, então, a resistência equivalente será igual ao valor da maior, da resistência de maior valor, dividido por 1 mais o valor do múltiplo. Vamos escrever esse múltiplo com a letrinha M aqui, sim, simplesmente simples assim. Vejam o exemplo a seguir. Vejam a associação da figura. Temos aqui uma resistência de 4 Ohm em paralelo com uma resistência de 12 Ohm. Opa! Caso típico de múltiplos, olhem. 12 é múltiplo de 4. 12 é 3 vezes 4. 3 é o múltiplo. Então, é só aplicar a regra dos múltiplos. A resistência equivalente é igual a 12 Ohm da resistência maior, dividido por 1 mais 3. 3 é o múltiplo. A resistência equivalente é igual a 12 dividido por 4. Isso dá 3. Sim, simplesmente simples. Ficou muito fácil, não é mesmo? Vamos ver mais um. Vejam o exemplo da figura. Múltiplos de 10 são fáceis de calcular, mesmo que o resultado não seja exatamente o número inteiro. No caso do exemplo, a resistência R2 de 30 Ohm é claramente o múltiplo da resistência R1 de 10 Ohm. R2 é 3 vezes o valor de R1. O múltiplo é 3. Então, a resistência equivalente é igual a 30, a maior resistência, dividido por 4. 1 mais 3 do múltiplo. Isso dá 30 dividido por 2 é 15, dividido por 2 é 7,5. O resultado é 7,5 Ohm. Ficou bem fácil, não é mesmo? Bem, era isso por hoje. Vejam que lindo quadro mental. Vocês viram três paralelos notáveis. Está bom para uma sexta-feira, não é mesmo? O paralelo de resistências de mesmo valor, os gêmeos, alto e baixo, e os múltiplos. Agora, é só praticar. Se você não é inscrito, favor se inscrever e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueçam de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem like? Tem sim! É www.bairrospd.com Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fiquem atentos ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá! Tchau! Tchau!